Olá brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as duas Glam Box que eu deixei de mostrar aqui no canal pra vocês Que é a Glam Box de Outubro e Novembro Que são essas aqui, mas eu já nem sei mais qual é qual Então eu vou começar por essa preta aqui Pra quem não sabe o que é Glam Box Glam Box é uma caixinha que você assina Como se fosse uma revista, todo mês você recebe na sua casa Se você assinar mensal, é claro Você entra nesse site que eu vou colocar aqui pra vocês Coloca esse cupom que você vai ganhar desconto na sua assinatura Você recebe todo mês uma caixinha diferente Assim, com uma carinha toda bonita Essa daqui é de Outubro e Novembro E a de Dezembro tá logo depois desse vídeo Bom, como eu não consegui gravar esses vídeos pra vocês Eu tô trazendo duas caixas de uma vez Mas todo mês vem uma caixinha diferente E como eu sei que vocês adoram saber o que vem dentro de cada caixinha E também pra saber, porque às vezes vem um produto diferente na minha E não vem na sua Por que isso? A gente preenche um cadastro lá no site Quando você faz a assinatura Dizendo qual é o seu tipo de pele Se ela é mista, se ela é oleosa, se ela é seca Se sua pele do corpo é oleosa, se ela é seca Se o seu cabelo é seco, se ele é misto, se ele é oleoso Enfim Se o seu cabelo é preto, se o seu cabelo é loiro Um perfil de cada consumidora Pra eles poderem mandar esses produtos específicos Pra cada tipo de cabelo, de pele, de gosto, enfim Então você entra nesse site Pesquisa, tem mais informações lá pra vocês Então deixa eu mostrar pra vocês Da caixinha preta Que é essa bazar aqui Glambox Bazar Eu vou mostrar o que veio dentro dessa caixinha Veio esse protetor solar de 30 volumes Da Nivea Eu gosto bastante Já veio em outra Glambox É o protetor solar que eu tenho Que ele não é oleoso Ele é em spray Fácil de aplicar Então super aprovado Já conheço esse produto Veio aqui um creme de citros Deixa eu sentir o cheirinho Gente Gente, do jeito que veio Eu peguei e coloquei na estante aqui Pra poder gravar pra vocês Então eu só dei uma pequena olhada assim Tirei da caixa que vem de papelão do correio E coloquei ali Eu não mexi mais Cheiro maravilhoso Eu adoro esse cheirinho cítrico Ah, é sabonete hidratante Sabonete hidratante refrescante Nossa gente, é muito gostoso esse cheiro Ai que delícia É dessa marca aqui Veleda Marca Veleda Não conheço essa marca Da Pantene Veio essa ampolinha de 3 minutos Que é aquelas ampolinhas milagrosas Pro seu cabelinho Né, daquela vida Veio esse esmalte aqui da Revon Que eu não achei o nome Tá dizendo aqui que é perfumado Veio lenços umedecidos Demaquilante Parece que adivinharam Porque eu amo isso daqui E adoro Eu não conheço dessa marca Eu nunca usei Da Phil Clean Acho que é isso Extratos de camomila Vitamina E E pantenol Lenços umedecidos Demaquilantes Olha Vamos ver se tem cheirinho Tem cheirinho suave Super agradável assim Eu adoro cheirar as coisas Gente É mania de cheirar as coisas Veio aqui Da L'Occitane Conhece a linha completa De Olinda Sabonete líquido Loção desodorante Eu acho que deve ser A loção desodorante Né Olha É bem suave Gente Pra quem não gosta De perfume Injoativo Vai adorar Isso daqui É um perfuminho Bem suave Veio aqui Condicionador Olha que embalagem legal Podia sempre mandar assim Né As empresas Ao invés de sachezinho Assim né Olha Bem mais bonitinho Pra você colocar Na necessaire Pra viajar Então é um condicionador Da Truss Truss Miracle Esse aqui Então é uma amostrinha Veio outra amostrinha aqui Anti-age Adoro Veio da 3CM Dois Negocinhos De sachez Assim É Selagem Capilar Crespo Química O que que é isso? Shampoo Condicionador Creme Para pentear Novo 3CM Selagem Capilar Crespo Original Selagem Capilar Crespo Química Então é pra cabelos Crespo Um com química Outros Naturais É Veio Pele macia Sequinha Com efeito mate Limpa Refresc Limpeza Refrescante Que deixa Sequinha Olha que legal Da Natura Que legal Da Natura Também Pele nutrida Hidratada Com toque De veludo Que legal Né Sabia que a Natura Tava com isso aí Não Veio colágeno Mostrinha de colágeno E veio um tubão Aqui que eu não sei Do que que é Extreme Drainse Refusión Ai ai Para obter O melhor resultado Utilize toda A linha Dove Derma Series Sabonete Líquido Corporal Para pele Seca Ah Veio outro Sachezinho Aqui de colágeno Bom pra gente Porque você está Precisando De uma Né Colágeno Então Sabonete Sabonete líquido Para os próprios Corpos Veio vouchers De desconto Como sempre Vem Vouchers De desconto Blá 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 É tudo meu Por isso que eu não posso mostrar Os cupons de desconto Bom Dessa caixinha preta Foi isso que veio Ai Eu estou Ansiosa Para ver a outra Porque essa daqui Veio bem recheada Né gente Vamos combinar Que veio Bastante coisa Agora a próxima Glambox Que é essa daqui Segredos de blogueira Olha só Defrizante Será que é uma linha Deixa eu abrir Vê assim Um kitzinho Shampoo Sem sal Disciplinante Control E volume São coisas diferentes Bálsamo Reconstrutor Sete olhos Gente Eu acho que deve ser legal Esse negócio Defrizante Sete olhos Adorei Gente Olha que fofo Veio um esmalte Da Mônica Mônica jovem Que bonitinho Gente O Maurício de Souza Não tem mais o que inventar Também né Ele faz tudo Óleo de amêndoas Para Mãos Creme hidratante Intensivo Para mãos De óleo de amêndoas Da Que marca que é Elibel Deixa eu sentir o cheirinho Gostosinho Olha Vem bastante Deve ser full size Isso aqui Com certeza É full size Olha o tamanho Full size Que eu quero dizer É tamanho natural Do produto em si Que vende na loja Tá Para quem não sabe Vem aqui Sensodine True white Olha isso É livre de sensibilidade Previne manchas Remove manchas Olha isso Ai que legal 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 como vem coisas Diferentes Sensodine Olha a embalagem Que isso Gente Que chique Pensa no negócio Chique Nossa Que Pasta Olha Nossa Que cheirosa Geralmente Essas pastas É tão ruim Mas olha Cheirinho bom Bem refrescante Adorei Adorei Gente Que coisas legais Veio películas De unha Dessa mesma empresa Será Que dizer Bom Veio aqui películas De unha De florzinha Muito fofo Quando minha unha Ficar grandinha Quando minha unha Crescer Aí eu coloco Filha única Mas por enquanto Veio aqui Removedor de esmalte Sem acetona Veio aqui uma caixinha Olha essa caixinha aqui Super prático Veio vários Sachezinhos Dentro Realmente é super prático Pra colocar na bolsa Às vezes você tá com esmalte Querendo remover Ó Lencinhos Tem Dez Lencinho Humedecidos Remove Dez unhas Com vitamina E Suas unhas hidratadas E fortalecidas Use sem qualquer Use em qualquer hora Ou lugar Hidra mais Colágeno Pele macia Perfumada O dia todo É um Olha só que bonitinha Embalada Batom mate Veio esse batom Aqui ó Batom líquido mate Agora Veio também Um Nivelopinho Aqui que eu não sei O que que é Salvatore Cosmético Profissional Deve ser Amostras Deve ser amostras Várias amostras Olha só que legal Veio assim aqui dentro É Salvatore Procolor Shampoo Para finalização E durabilidade Da cor Salvatore Máscara De tratamento Cabelo oleoso Desimistos Veio dois sachês E dois sachês De máscara De hidratação Profunda Nossa Quanta coisa Fez mudada Veio muitos Muitos Vouchers 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 Tem vouchers Explicativos Das marcas E também Cupons De desconto Como sempre Vem nas Glambox Tá Gente Desculpa A minha falha Estes meses Que eu não trouxe Glambox Para vocês Mas eu não deixei De trazer Trouxe tudo Numa só Num só Vídeo Para vocês Tudo que veio Aqui dentro Das duas Glambox Eu espero Que vocês tenham gostado Porque eu amei Eu amei Tudo que veio Aqui dentro Então foram Esses Produtinhos Que eu recebi Aqui Da Glambox De outubro e novembro Que eu deixei De mostrar Para vocês Tá bom Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Se você se interessar Em assinar Glambox Não esqueça De usar Esse cupom De desconto Que está aparecendo Na tela E na tela Para vocês Tá bom Um mega beijo Com glitter E até o próximo vídeo Tchau Tchau